Hum, deu até água na boca, né? Tem comida que não mata só a fome, ela traz pra gente também uma espécie de conforto. Sabe aquela lembrança daquela comida da avó, de quando a gente era pequeno, do pai, da mãe? Algum momento que tenha marcado muito a vida da gente? É isso, é a tal memória afetiva. Tem alguns alimentos que na hora que a gente coloca na boca, ele desperta isso. Você, quais são as comidas que despertam a sua memória afetiva? Deixa eu tentar adivinhar aqui. Bolinho de chuva. Quem não se esbaldou neles quando pequeno? Feito pela avó, mãe, tia, pareciam até bolinhos mágicos. Na fazenda não podia faltar biscoito frito, daqueles grandões. Iguais a esses aí, ó, que a dona Elza Maria fez. Que delícia, hein? E a pizza de sardinha da avó, hein? Mas tem também o bolo da avó. Hum, quentinho, acompanhado de um café ou chá. Tá gostoso aí, Tati? Tati Mendes é chefe e entende bem da cozinha afetiva. Que delícia, hein, gente? Que quanta saudade quando a gente fala nisso. Cozinha afetiva é aquela que dói no coração, dá aquele apertinho de saudade quando você lembra da casa da sua avó, da sua mãe, da sua tia, daquela mãe de amiga sua que fazia aquele lanche da tarde pra garotada. Aquela cozinha que dá saudade. Pra ela, comida afetiva são os bolos que as avós faziam lá no sul do país. E as coisas que eu mais sinto falta são os bolos, os doces. O café colonial que a gente chama lá no sul e aqui em Goiás a gente chama de quitandas. E dois bolos que são assim do meu coração, sem dúvida, é o bolo de fubá, que era só com erva doce que minha avó fazia. Gente, eu não vou parar de salivar a hora nenhuma, porque dá muita saudade, realmente é um sabor assim de infância delicioso. E hoje eu faço o bolo de fubá também com guiabada no meio. E o bolo mescla, que era assim a coisa que eu mais gostava de fazer com elas, que era a hora de ir com a minha mãe também, que era a hora de pegar a massa branca com a massa preta, né, massa de chocolate e misturar e ter aquele bolo de duas cores. Eu, enquanto criança, achava aquilo sensacional. Tati lembra que os bolos sempre iam acompanhados de chá quente, pra aquecer. O bolo que me lembra a infância é o gelado, enrolado em papel alumínio. A gente se esbaldava. Aliás, vamos nos esbaldar, porque nós não podemos encerrar essa reportagem sem trazer receita. Papel e caneta na mão, porque lá vem gostosura. Quem vai ensinar é a dona Alba, especialista em fazer delícias. Para o bolo gelado, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar refinado, três laranjas, seis gemas, uma colher de fermento e três claras em neve. Bata as gemas e o açúcar, depois acrescente o caldo das laranjas. Coloque as claras em neve, depois o fermento. Junte a farinha de trigo e leve ao forno por mais ou menos 25 minutos. Depois... Com o bolo ainda quente. Deixar a calda e depois só picar coco. Coloca na geladeira para ficar mais firme e gostoso. Enquanto isso, vamos ao bolinho de chuva? Segue a receita. Um ovo, meia xícara de açúcar, raspas de um limão. Misture tudo, depois acrescente meia xícara de leite e um quarto de farinha de trigo. Depois, meia colher de fermento em pó. Misture e pronto. Coloque na panela com óleo já quente. Pode usar colher para ajudar a pegar a massa. Duas colheres de sobremesa deixe o bolinho num tamanho bom. Depois de frito, é só deixar escorrer e passar no açúcar com canela. Lanche pronto, é só comer. Né, dona Alva? Agora, relembrando mesmo, né, minha avózinha, há muitos anos, que ela fazia esse delicioso bolinho de chuva, bem sequinho, por fora, humilhadinho por dentro. Com um cafezinho, né, à tarde, combina super bem. E a gente lembra, eu lembro muito dela, porque ela adorava fazer esse bolinho de chuva. E você aí que está nos assistindo, hein, que tal transformar essa quarentena em boas lembranças? Corre para a cozinha e prepare também a sua comida afetiva. Daqui uns anos, os pequenos vão se recordar desses dias com muito amor. Agora, se você é da turma que não se dá muito bem com as panelas, tente simplesmente trocar a assadeira elétrica pela forma de pão, daquelas de colocar em cima da chama do fogão mesmo, sabe? O sanduíche simples já vai ter outro sabor, um sabor de infância.